1, 2, 3, Dementinhos, 4, 5, 6, Dementinhos, 6, Dementinhos, 6, Dementinhos, 7, Dementinhos, nós somos o pessoal do Brasil! Aqui é o presidente da Al-Qaeda! Eu vou jogar uma bomba no Kazakistom! E vou fazer bom, bom, muito bom! Vou pegar a mulher pra mim! Olha só, seu bucho! Sou eu aqui, o presidente da Al-Qaeda! E pra inaugurar o pessoalzinho, eu quero um milhão pela mulherzinha! Isso mesmo, um milhão! Então pode parar de parar só, que isso aqui não é bagunça não! Pra dar sacril, tem que ter disposição! Peraí, o que que é isso aqui, gente? Isso não é bagunça não! Olha essa mulher! O que é isso, gente? O que é isso? Eu vou tacar uma polpa! Vou na polpa! Tentei ser só pra ela! Olha que a polpa! Vai descendo, rebolando, balança, mas nunca para!